Mas o Cleber, o Cleber, não jogar bem umas duas, três partidas do começo da temporada, irmão, vai acontecer com todo mundo. Ó quem tá segurando o celular pra mim aí, ó. O mini Fiodinha Crecudo, ó ele aí, ó. Mini Fiodinha Crecudo. Aliás, o Corinthians, você criticava todo mundo no Corinthians, ficava falando que o Vitor Pereira era o melhor treinador do mundo. Eita porra! Pergunta pro Benjamin, ô cidadão, pergunta pro Benjamin. Briga de corintiano! Pergunta pro Benjamin, conversou com o cara lá de dentro do clube. Segura direita essa porra aí. Mini Fiodinha Crecudo. Eita porra! Briga de corintiano! Não foi a Manoel da Carne que falou pro Benjamin, não. É que o Cleber, o Cleber, ele é corporativista, ele não critica boleiro que jogou com ele. Esse é o outro jogador. Mas é verdade, eu tô falando pra atleta. Briga de corintiano! Ó o velho lá, ó. Ó o velho lá. Ó o velho amigo do Fiodinha. Babá ovo não! Babá ovo não! Vixe! Briga de corintiano! Mas basta ver o que ele fez! Basta ver o que ele fez! O que ele fez? Espera aí! Eita porra! Eu te falo, eu te falo. Eita porra! Eita porra! Segura direita essa porra aí. Mas isso é muito pouco! Isso é muito pouco! Muito pouco! Ele pegou o time que tava brigando pra não cair, Cleber. Ele colocou o time na quarta posição brasileira. No campeonato brasileiro, só que o time na quarta posição ficou com o time brasileiro. Eita porra! Briga de corintiano! Bota o olho na casa aí, velho! Ó o velho! Graças a Deus que não deram! É velho e abraço! Volta o Vitor Pereira! Volta o VP! Fora a Lucha! Eita porra! Vamos lá, vamos lá! Eu vou ter que mandar os abraços pro sobrinho! Tamo junto! E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.